Inclusive essa é a nossa tese pra Seleção Brasileira e por que ela não vai mais ganhar nada. E por que 2002 era melhor de todas. Porque não tem nenhum cara na Seleção Brasileira que tu olha pra ele e tu fala Puta, isso é um homem pai de família. É só uns molequinhos que jogam play e fazem dancinha e uns negocinhos esquisitos. Cara, pega a Copa de 2002 dos jogadores e olha a cara do Lúcio. O Lúcio na Copa de 2002 tinha tipo 26 anos. Ele não era um velho. Só que ele tinha cara de 73 anos. Um veterano de guerra. Que cortou cana, trabalha escravo, apanhou. Teve que matar o próprio Algoz, fugir, fazer uma jangada e fugir, tá ligado? A história de Lúcio. Não tem nenhum calvo que nem São Marcos. O Marcos também não era velho, ele tinha 28 anos. Ele tinha tipo assim, minha idade. Goleiro bom é goleiro calvo. Goleiro bonito com barba boa e cabelinho penteado não serve pra nada. Que é o nosso goleiro agora, né? O Alisson, né? Todos, ó, o goleiro do Penta era o Marcos, calvo. E o careca Rogério Sênec também. Goleiro do Tetra, Tafarel, calvo. Nossa. O Tafarel era calvo com 14 anos de idade. Maravilhoso. Olha a cara do Cafu, bicho, na Copa de 2002. Tu vê que é um pai, que é uma responsabilidade. Com um antebraço peludo e panturrilha grossa. E outra coisa. O pulso. Eu olho o Cafu e falo. Parece meu pai. O pulso dos homens era grosso. Isso. Agora nós, ó como é que só nós somos. É. Uns caras com pulso fino que quebra qualquer coisa. E a cara também. O Neymar tem uma cara de filhote até hoje. Todos, todos. Nós, nossa geração toda tem cara de menino ainda. É. Pelo amor de Deus. O único cara que tem cara... O que aconteceu com o país? O único cara que tem cara de homem na seleção brasileira é o Daniel Alves, né? Por isso que ele foi convocado. Pra dar uma moral pros caras no vestiário. Falar, ô cambada. Que tu vê que é um papai ali. O cara impõe um respeito com a cara dele de... Um cara que passou por várias coisas na vida. Agora, sei lá, Felipe Coutinho. Nem sei se foi convocado, mas Felipe Coutinho. O que mais é? Antony. Casimiro. Gabriel Jesus. Uns caras bons, mas não tem a... Na hora do pega pra capar ali, vai fazer falta um... Um homem. Um cara... Um pai de família que viveu na pobreza. E o Tite não é um pai. E o Tite sabe dessa regra. Até o Tite não é um homem. Ele parece ser muito aqueles pais veganos, sabe? Minivan, essas coisas assim. Usa blazer sem gravata, sabe? Só o blazer e alguma camisa esportiva pra pagar. Ele é meio Jerry Seinfeld. Pai que busca o filho de madrugada na balada. Ah, e é legalzão e pergunta. Aí, filho, pegou quantos? Já o Filipão era mais... Ô, volta sozinho aí, cara. Se vira, meu. Não, e se voltar bêbado, enchendo o saco, apanha. É cinta, né? É. Então o Filipão... O Tite é o pai amigão. É. Não pode ser, tem que ser pai que esculacha. Te dá um esculacho que você fica um mês depressivo. Se você gostou desse corte, eu sugiro você assinar lá o Saco Cheio TV, porque lá tem os programas completos. Algumas partes desse programa a gente não pode nem colocar aqui no YouTube, senão dá problema. Aqui é só os cortezinhos de cinco minutos. Se inscreve aqui, dá like nesse videozinho, mas cogita se inscrever lá, assinar o Saco Cheio ponto TV, tem esse programa de informação e tem vários outros programas na grade e a gente pretende ampliar cada vez mais. Você não vai se arrepender, cara. É muito bom. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.